Música Projeto de lei do deputado doutor Jorge Lins institui protocolo para combater bullying nas escolas. O projeto de lei 370 de 2024 em tramitação na Aleã cria o protocolo bullying não é brincadeira. Segundo o texto do PL, a escola será obrigada a oferecer atendimento humanizado e eficaz às crianças e adolescentes que sofrerem bullying, violência psicológica, moral e cibernética. Os professores deverão fazer a notificação imediata à coordenação da unidade de ensino sobre prática de bullying no ambiente escolar. Além disso, a coordenação pedagógica de cada escola deverá notificar os pais, tanto da vítima quanto do aluno que praticou o bullying e ainda o conselho tutelar, principalmente nos casos de bullying por xenofobia, racismo ou discriminação contra a pessoa com deficiência. Também há direcionamentos para os casos de lesão corporal. Para o autor do projeto, o deputado doutor Jorge Lins, o protocolo vai permitir o desenvolvimento de ações de solidariedade e resgate de valores como cidadania, tolerância e respeito mútuo na escola. Música Música